Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu mostro aqui pra vocês as minhas comprinhas da Black Friday do Boticário. Se bem que não foi 100% no Boticário, né, mas todos esses aqui são do Boticário. Uns eu comprei diretamente no site do Boticário e outros lá no site Beleza na Web. Se eu não me engane, é inclusive uma empresa do grupo Boticário. E como eu comprei pouca coisa, eu não quis fazer dois vídeos, né, mostrando perfumes da mesma marca que eu comprei na Black Friday. Já vou começar aqui com o primeiro, que é o Matcha, esse Body Splash aqui super fresquinho. Eu, gente, por muito tempo, já faz um bom tempo que eu tenho vontade de ter esse Body Splash, mas por um motivo ou outro eu acabei não comprando. E eu aproveitei ele na promoção da Black Friday, ele tava por R$43,90, eu não lembro se o preço dele é R$69,90, uma coisa assim. Vou deixar passando aí pra vocês o preço dele cheio, tá? E na promoção eu peguei R$43,90, eu achei que valeu a pena. Eu não conhecia de fato o cheiro dele, eu só tinha experimentado o hidratante e eu prefiro o hidratante. Gente, não sei, eu acho o hidratante mais aquela vibe que eu esperava dele. São parecidos? São parecidos? São. Só que esse daqui, ele tem algo, assim, um pouquinho mais adocicado. É um Body Splash doce? Não é, mas ele é um pouquinho mais adocicado. Então eu prefiro a outra vibe, que é de um floral mais aquático, de um floral mais verde, digamos assim. É do hidratante, no caso, gente, o que eu tô querendo dizer. E esse daqui, ele é um floral, sim, aquático. Eu considero, né, um floral aquático, eu considero um floral verde. Ele tem, ali, uns toquezinhos cítricos. Ele é um perfume bem herbal, bem herbal mesmo. Mas eu não sei se é por conta aqui da fava tonka que ele dá uma certa adocicada. Se ele fosse um pouco menos doce, eu preferia. E pra mim foi uma surpresa também o fato de que ele se parece muito com o perfume que eu já tenho aqui na minha coleção, que é o Aqua Bella de La Rive. É um perfume inspirado no Giorgio Armani Aqua de Gioia. É, eu acho que é assim, o feminino. Então, assim, com a vantagem de que ele não tem o calone. Pra quem não sabe, calone é uma nota que se assemelha a cheiro de clara de ovo. Às vezes, um cheiro meio que lembra também peixe, que lembra maresia. Então, assim, gente, eu não gosto de jeito nenhum dessa nota. O da La Rive que eu tenho aqui inspirado no Aqua de Gioia, ele tem esse calone que fica ali presente por mais ou menos uma meia hora. Por aí, gente. E acaba me incomodando um pouquinho. Então, achei uma excelente opção esse Matcha, né? Comprei por esse precinho, bem legal. Outro perfume, gente, que eu vou ser sincera com vocês. Eu não tenho coragem de pagar o preço cheio. Podem, sei lá, pode me julgar, mas eu não tenho coragem de pagar o preço cheio. E ficou por um bom tempo. Eu fiquei até impressionada que esse perfume ficou por um bom tempo na promoção. E eu fui meio que aos 45 do segundo, digamos assim, que eu comprei esse perfume, que foi o Love Lily. Ele tava, gente, por R$143,90. E eu fiquei meio assim, compro ou não compro? Compro ou não compro? Não foi um blind, porque eu já tenho uma amostrinha dele aqui. Eu gostei muito do cheiro, mas eu ficava pensando, nossa, será se eu vou comprar? Mesmo assim na promoção, eu não tava achando tão interessante. Quando eu fui analisar o preço dele, que é mais de R$200,00, né? Vou deixar passando aí o preço cheio pra vocês. Eu pensei, não, eu preciso pegar esse perfume. É um cheiro agradável, é um cheiro que eu gostei muito. E eu acho que vai ser difícil ver ele novamente por esse preço. Então, por isso que eu resolvi pegá-lo por apenas R$43,90, gente. Então, assim, pra mim valeu super, super a pena. Um perfume que eu acho ele ao mesmo tempo, um perfume delicado, mas ao mesmo tempo um perfume de presença. Um perfume que eu sinto um toque de elegância muito presente nele. Não sei se esse toque muito presente de elegância nele venha por conta ali da rosa. Eu acredito que seja isso, não sei vocês, mas eu acho que o perfume, quando ele traz a rosa em proeminência, né? Em destaque, ele fica, assim, um perfume mais chique, né? Mais elegante, pelo menos ao meu ver. Ele também tem fresia, tem neroli, tem bergamota. Neroli, se eu não me engano, é flor de laranjeira. Não lembro ao certo. Ele tem jasmin, tem almíscar, tem baunilha, tem madeira de âmbar, tem sandulo. Então, assim, é um perfume extremamente agradável, um perfume muito elegante. Algumas pessoas reclamam da fixação na pele. Pra mim, ele teve uma fixação ok, passou aí das seis horas na minha pele. Lógico que só na primeira hora que ele foi, assim, mas eu achei ele muito forte na primeira hora. Mas depois ele fica mais tranquilo, nem rente a pele, nem bombástico. Então, pra mim, valeu muito, muito a pena. Esse Love Lili, né? Que traz aí também um lado floral branco, um lado almiscarado, um lado atalcado. Que eu acho, assim, que é o que traz mais a elegância pra esse perfume. O outro, né? Esse aí eu comprei diretamente no site do Boticário. Juntamente com esse daqui também, que é o Coffee Man Lucky. Acho que se fala assim, look, lucky, não sei ao certo. Porque um é sorte e o outro é... Não sei se tem a ver com estilo, sei lá, gente. Me corrijam aí se eu estiver errada. Eu comprei essa canetinha aqui, gente, por um preço muito, muito incrível. Ela tava por apenas R$14,90. Eu vou deixar passando aí pra vocês o preço cheio dessa canetinha. Sem ser na promoção. Então, assim, eu acho que valeu muito a pena. Eu comprei esse daqui não pra mim, tá? Eu comprei pra presentear. Eu acho um perfume aí que ele é um masculino aí bem marcante. Bem marcante mesmo. Eu não gostei do Lucky Feminino. Não sei, gente. Aquele perfume, ele me deu uma dor de cabeça. Se bem que eu experimentei só uma vez, né? Pode ser que eu volte a experimentar em outro momento e ele acabe me agradando. Mas eu experimentei ele uma vez e me deu muita, muita dor de cabeça. Então, segundo aqui o Fragrantica, né? Eu só borrifei ele uma vez. Eu evitei de ficar borrifando porque é pra presente, né, gente? Aqui no Fragrantica diz que ele é um perfume especiado. Fresco, amadeirado. Realmente, eu sinto esse lado amadeirado. Eu acho ele amadeirado e ambarado. Principalmente, tá? Diz aqui que ele é especiado quente, que é aromático, que é verde, que tem musgo, que é terroso, que é aquático, atalcado e ambar também, né? E nas notas ele tem folhas verdes, pimenta, pimenta preta, bagas de zimbro, ou junípero, bergamota, pimenta rosa, cardamomo, mandarina, óleo de cipriol, musgo de carvalho, patchouli, ambar, sandulo, cachemirã e trimofix. Trimofix. Aqui tá com uma marca registrada. Eu acho que deve ser alguma molécula, né, gente? Então, assim, um perfume que eu acho que, por ele ser muito forte, vai valer muito, muito a pena mesmo ter comprado essa canetinha. Então, acredito muito que quem ganhar essa canetinha aqui de presente de mim vai ficar muito feliz. E ele não quer parar aqui, né, gente? Mas, enfim, eu paguei na compra desses três aqui, né, o Love Lily, eu vou deixar esse trinho aqui embaixo, o Love Lily, o Matcha e o Coffee Man Lucky, eu paguei R$179,40, gente. Vocês acreditam? Tinha dado R$200,00 alguma coisa, eu tive um desconto de R$23,30, por aquela questão lá do fidelidade, né, do Boticário, que você vai comprando e vai acumulando pontos. Eu tive mais R$14,19, que é do Cuponomia. Lembrando que a gente não recebe na hora, tá? Cada loja tem um prazo estimado pra depositar o dinheiro lá no nosso extrato do Cuponomia. Então, ainda vai demorar um tempinho pra receber esse dinheiro, mas eu vou receber, tá, gente? Então, assim, no total, é... Matcha, Love Lily, Coffee Man Lucky, saiu por R$165,21. Valeu a pena ou não valeu? E agora vamos pra próxima comprinha que eu fiz lá no site do Beleza na Web, que eu fiz um backup, gente, de um dos meus perfumes favoritos da vida, que é o Glamour Miríade. Só que eu fiquei surpresa porque ele não tá tão parecido com o que eu tenho aqui, tá? Não sei, ele tá um pouco menos abaunilhado. Está ruim? Claro que não, gente. Olha o meu aqui. Ele não está ruim. Pode ser também que seja por ele ser um perfume novo, né, em comparação a esse outro daqui. Esse daqui é bem novo. Então, pode ser que ao longo do tempo essa baunilha vá aparecendo mais. Então, assim, tô muito feliz com o meu backup, apesar de que, igual eu falei, ele não está 100% igual a esse daqui, tá? Eu acho que ele também... Ele tá um pouco mais, sei lá, mais amiscarado, mais fresco, mais... Me dando mais essa impressão de um perfume mais fresco. Eu não sei, gente, explicar especificamente pra vocês. E sobre as notas aqui, ele tem ameixa, tem pêssego, tem mandarina, tem bergamota, tem folha de canela, que é um dos maiores destaques. Tem jasmin, tem lido do vale, tem âmbar, tem sândalo, tem almíscara e tem baunilha. A baunilha nesse novo aqui não está tão proeminente quanto naquele outro ali, que é o meu que está em uso. Mas ainda assim, gente, valeu muito, muito a pena. Ele já estava em promoção. O preço dele cheio, se eu não me engano, é R$129,90, mas ele estava por R$115,00. Lá no site do Beleza na Web. E eu peguei um cupom de desconto, que até a minha amiga Fabi, que mostrou lá pra gente, que dava 40% de desconto, gente. Então ele saiu por R$69,54, vocês acreditam? Então assim, valeu muito, muito a pena por um perfume muito amado meu. Pagar R$69,54, gente. Valeu muito a pena. Eu não tive cuponomia aí nessa compra da Beleza na Web, porque não estava tendo desconto. Não tinha opção de cuponomia pra Beleza na Web no dia que eu comprei. E o outro, né, que eu fiz juntamente, já comprei juntamente com o Glamour Miríade, foi o Anny, né, que já está aqui nessa ânfora. Eu já usei esse perfume há muitos anos atrás, gente. Eu usei em 2012. Pelo que eu me lembre, ele era mais cremoso e mais adocicado. Agora ele está mais amiscarado, está mais limpo, digamos assim. Está ruim? Claro que não. Mas pode ser que seja algo que eu não... Justamente por já ter tantos anos, né, pode ser que eu percebesse ele diferente na época. Ou sei lá, de repente o pH da minha pele era diferente na época. Mas assim, é um perfume muito, muito agradável. Não é um perfume pra quem tem expectativa de perfumão, perfume que vai fixar demais, não. Não adianta você comprar achando que esse perfume aqui vai ser uma bomba, porque ele não é. O preço dele cheio é R$99,90, se eu não me engano. E eu consegui pegar ele por R$59,94, gente. Então assim, valeu muito, muito a pena. É um perfume aqui que eu vou usar bastante, porque ele é fresquinho, dá pra gente usar em dias de calor. Só realmente ele, depois de umas duas horas, ele fica bem rente à pele. Mas ainda assim, eu não acho que compensa pegar no preço cheio, gente. No preço cheio eu acho que não compensa. Mas por R$59,94, R$60, né, vamos arredondar. Eu acho que valeu muito a pena. E aqui, né, no Fragrantica, fala que é um perfume doce, frutado, floral branco, fresco, citrino, floral, atalcado, amiscarado. Esse daqui meu, eu acho que ele é bem amiscarado e ambarado. Ele tem um âmbar ali, que apesar de proeminente, nesse perfume mais fresquinho, não chega a me incomodar tanto, tá? Mas diz aí que tem limão siciliano, tem fresa, tem lírio do vale, tem notas doces, tem almíscar. Mas no geral, eu acho que ele é um perfume muito delicado. Perfume romântico até, um perfume fresco pra gente usar ali nos dias de maior calor. Pra mim, valeu muito a pena, gente. E, nos dois, né, Glamour Miriade e Anny, a compra deu R$129,48. Então, pra mim, valeu muito, muito a pena. Gente, me conta aqui nos comentários, se vocês conseguiram pegar algum produto com preço muito bom nessa promoção, né, do Black Friday da Boticário. Então, eu espero que vocês tenham gostado dos meus novos aqui na coleção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.